Então, me falem, primeira coisa, sobre o seu maior desafio. O grande problema é o seguinte, que na formação de médico, nós passamos todo o processo de médico fazendo estágios, residência em hospitais públicos. Com isso, nós temos uma grande dificuldade em formular preço, porque a gente fica assim pensando, pô, acho que vai ficar caro, entendeu? E aí você fica naquela, será que vai pagar, será que não vai pagar? Então, assim, a partir do momento que você passa para dentro do consultório, monta uma clínica, aquilo gera custos, tem despesas, tem custos, e para a gente ter um lucro, a gente tem que estar trazendo profissionais para poder agregar a nossa esteira de produtos. E daí vem o problema, porque alguns colegas sabem vender o produto dentro da clínica, e outros não, então eu fico dependente de profissionais na minha recepção para estar vendendo o produto. Escleroterapias, outras terapias, o procedimento, né? Dependendo do procedimento estético e outras coisas mais. Porque o profissional lá dentro, ele não tem essa, ele não tem essa facilidade, como a gente está estudando agora, é a questão da persuasão. É uma clínica... Isso. É uma clínica de quê? É uma clínica popular? É uma clínica... Popular. Não, não é popular. É popular. Isso. Isso. Nós temos hoje... Nós estamos no interior da Bahia, né? Interior qual cidade? Temos em uma cidade... Serrinha. Serrinha. Quantos habitantes? 80 mil habitantes. Quantas outras clínicas iguais a de vocês tem aí? Quatro. Só um adeno. Nós estamos em uma região que nós somos um anel viário e nós temos hoje 22 cidades circurvizinhas. Então, nós temos um público flutuante de 300 mil pessoas, mais ou menos aí. Tia. Tá bom. Tá bom. Isso aumenta bastante. Tá bom. Você tem, então, um público um pouco maior, que são essas 300 mil pessoas, aí as quatro clínicas, né? Já que vocês estão no anel viário. Tia. E qual é o melhor cliente pra você? Qual é o cliente que mais paga? Você quer aumentar a tiquete médio. Qual é o cliente que paga o maior tiquete médio? É o cliente que faz procedimentos, como algumas especialidades, como mastologia, que tem a pulsão, urologia, que tem as biópsias, vascular, que tem as escleroterapias. São especialidades que gerem procedimentos. Tá bom. Então, me fala o seguinte, qual é a especialidade que tem um tiquete médio bacana e que tem o maior público? Não precisa ser o maior tiquete médio. É o tiquete médio bom, mas que tem um público grande. Ginecologia. Ginecologia, tá. E o público, mulheres em geral? Ou tem algum público mais específico? Não, mulheres em geral. Me fala o seguinte, qual é o maior problema que a mulher pode ter que leva ela a mudar de ginecologista ou escolher um ginecologista? O que leva, às vezes, é a questão da empatia. E a mulher, ela quer facilidade. Então, ela quer rápido acesso ao médico. E também a questão de troca, muitas vezes, está relacionada ao preço. O preço que ela vai pagar para fazer aquele mesmo check-up. Mas qual é o produto dentro dessa esteira, ou então se o check-up é o próprio produto, que mais teria tração de clientes? Que mais as mulheres olhariam e falaram assim, cara, eu preciso fazer isso aqui. Mesmo que não seja o produto que você venda. O preventivo. Porque depois você tem a esteira, né? Isso, o preventivo de ginecologista. Exatamente. E às vezes compra sem a consulta. Ela acha que somente fazer o exame, somente já está resolvido o problema dela. O que tem mais atração de clientes é o preventivo. O preventivo consegue ter uma atração maior para puxar clientes. Isso. E a ultrassonografia transvaginal. Ultrassonografia transvaginal. Para que ela serve? Ela só resolve, ela vê o útero da mulher, vê se tem algum problema, né? No útero e se tem algum tumor, né? Que é o medo de todo mundo hoje, é ter o câncer, né? Então, peraí. A gente tem um produto que é a ultrassonografia transvaginal. E esse produto é um produto preventivo. Que a mulher descobre como que está o útero e os ovários dela para descobrir se ela tem algum problema. Isso pode dar um problema, por exemplo, ela engravidar também? Pode, sim. Se ela tiver alguma massa grande, se ela tiver algum sinal de endometriose também, pode dar dificuldade de engravidar. Eu estou tentando achar uma entrada no mercado. Você tem das mulheres que vão para procurar a ultrassonografia. Por que elas vão? Qual é o motivo? Todo mundo quer fazer por ser, teoricamente, por acharem que é um exame melhor, né? Por ser um exame de imagem. Então, é o que tem o ticket médio mais baixo da clínica. Quanto que é o ticket médio? R$70. 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 Então, ele puxa bastante, mas vocês não estão conseguindo fazer o upsell quando a pessoa chega aí. Exatamente. Exatamente isso. Podem ter dois problemas aí. O primeiro problema é o público. Você está atraindo um público que não é pagador. Isso é a primeira coisa. Isso. Como é que esse público encontra vocês? Todo mundo conhece a clínica de vocês? Ou você faz anúncio? Como é que funciona? Hoje, a gente tem quatro meios de marketing aqui, né? Então, a gente está no rádio, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook e tem site. Só que, aqui na nossa cidade, o rádio é muito importante. Então, assim, eu sou ginecologista, né? Então, eu vou muito na rádio, né? E eu estou presente na rede social, fazendo também, dando dicas, saúde, né? Então, tem cinco anos que a gente está aqui na cidade com esse processo. Você fala sobre a clínica, mas não tem nenhuma mensuração das pessoas que vêm pela rádio? Nós temos uma pesquisa na entrada da recepção de onde, se a paciente já viu a propaganda em algum lugar. Essas pesquisas são bem furadas, tá? Porque eu me lembro que eu fiz essa pesquisa uma vez e o cara falou que me viu no Fantástico. Eu falei, gente, você não me viu no Fantástico. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que você não me viu no Fantástico. Então, ela é bem furada. O importante é você, quando você faz um meio offline, o mais fácil é você dar alguma coisa de graça para a pessoa que ela tem que entrar em contato com você naquele momento. Manda uma mensagem agora para o número tal. Aí ela vai lá e manda a mensagem. Ou então liga para o número tal agora e deixa uma mensagem para a gente entrar em contato com você. Porque aí você dá aquela coisa, que aquela coisa é exclusiva do rádio, e aí sim você tem a certeza que aquele paciente chegou pelo rádio e não perguntando. Primeira coisa, você vai aumentar a tração. O fato de ser barato é bom, mas o fato de você ter o rádio, que é uma mídia orgânica, que você não consegue fazer anúncio direcionado para um público, acaba trazendo o público não pagador. Então, vai ter um monte de público não pagador enchendo a tua clínica, só que a tua taxa de conversão vai ser mais baixa. Então, você tem que pensar em duas coisas. Rádio, ok, mas você tem que ter meios para você atrair público pagador. Instagram é um deles, porque você anuncia, por exemplo, nos bairros que têm mais poder aquisitivo. Ou então, para quem tem iPhone, ou então para quem viaja frequentemente, você vai anunciar para público pagador. Aí sim, você vai atrair gente que vai fazer o exame por R$70, mas depois ela vai comprar o preventivo por R$200, R$300, R$400. Qual é o produto que você vende de upsell quando a mulher vai fazer o transvaginal? A consulta ginecológica e mais o preventivo. E também a ultrassom de tireoide, por exemplo. Outras ultrassomografias. Tem algum produto, algum pacote que você venda tudo isso junto? O preventivo é isso? Ainda não. Porque você pode ter diversos produtos que você junta num pacote, que é o pacote preventivo, por exemplo. Imagina que você tenha um pacote que é o pacote check-up geral. E aí você vai vender o check-up geral. E o check-up geral tem vários exames dentro. Porque aí você vende uma coisa só, é mais fácil. Então você vende a primeira coisa, que é a atração. Quando ela chega, você faz um upsell só, que é uma coisa que tem tudo. Qual é o público mais propenso a comprar o upsell? Porque é esse público que você tem que atrair para o transvaginal. É uma mulher, normalmente ela já é mãe de família, ela trabalha, tem um emprego. O que ela busca no Google que você pode... Qual é o sintoma de algum problema? O que ela busca? Hoje a principal queixa é corrimento vaginal e diminuição da vontade da libido. Diminuição do libido. Ok. Quais os motivos pelos quais ela tem diminuição de libido? Medo, estresse, ansiedade e uso de anticoncepcional e carências hormonais. Problemas hormonais. Tá. E vocês, pelo exame, vocês mostram por que ela tem diminuição de libido? Sim, sim. Na consulta. Na consulta, né? Na consulta. Tá, na consulta. Quanto que é a consulta? Duzentos reais. Então a consulta seria um upsell? A consulta é upsell. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, gente. Essa mulher vai só para um exame direto, né? Por que ela vai fazer esse exame? Ela vem com um pedido médico? Hoje os pacientes, o que a gente tem observado? Por elas aperceberem que muitos médicos só fazem pedir exames, não examinem, não fazem consulta. Então, muitas vezes as pacientes, elas já vêm com um alto pedido. Elas têm uma dor abdominal. Elas vêm fazer uma ultrassonografia de abdômen. Elas têm uma dor na região pélvica. Elas vêm fazer uma ultrasson transvaginal. Interessante, porque é engraçado que, assim, eu sempre fiz exames a partir do pedido médico. Então, para mim, o processo todo começa com a consulta. O seu público, ele vai só motivado por uma dor genérica na região do abdômen. Tá bom. E aí, quando você está aqui no exame, diz que ele não tem nada, ela diz, e agora? Qual é o exame que eu tenho que fazer? E aí você consegue vender uma consulta e depois outros exames. Tá bom. O nível de consciência é baixíssimo, né? Exatamente. Então, eu estou entendendo o seguinte. Então, a jornada desse consumidor, ela está tranquila na vida dela, ela sente uma dor. E ela fala, cara, o que eu vou fazer? Só que eu diria que, quando ela sente essa dor, ela vai para o Google. Porque antes dela fazer o exame, ela vai para o Google. Legal. Tua ferramenta é Google, então. Primeira coisa que você vai fazer é listar todas as dores que vocês conseguem resolver com o exame, consulta, etc. Faz uma lista gigante. Depois você vai usar a ferramenta de palavra-chave para vocês colocarem nesse raio, naquela cidade que tem ali em volta, e buscarem todas aquelas dores que vocês listaram e o Google vai falar para você. Olha, dor pélvica tem 800 buscas por mês. Dor no abdômen tem 150 buscas por mês. Depois disso, para cada uma daquelas dores, você vai fazer um anúncio falando a dor. Então, dor pélvica, o anúncio tem que ser, está sentindo dor pélvica? Clique para saber o que pode ser, porque pode ser uma coisa grave. É a página que vai falar para ela. Bom, se você tem dor pélvica, pode ser isso, 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 isso. E aí você vai fazer o famoso agitar o problema. Para você descobrir isso logo, você pode entrar em contato com a nossa clínica. Então, é isso, basicamente isso. A pessoa vai deixar o contato dela, você vai ligar, porque você vai fazer venda em duas etapas, você vai ligar para ela, alguém vai ligar para ela e vai puxar ela para uma visita. E daí você vai ter um funil que é, pessoas que visualizaram o anúncio, o Google vai te dar isso. Pessoas que clicaram no anúncio, o Google vai te dar isso. Pessoas que preencheram o formulário, que entraram em contato com você, isso aí um CRM vai te dar isso. Bom, o que a gente está falando aqui é sobre como atrair a partir da dor desse cliente. Eu vou trazer uma outra visão para vocês agora, que é a questão do posicionamento da clínica. As marcas que hoje conseguem uma construção muito mais forte, uma associação muito mais forte na mente do cliente, são aquelas que têm um posicionamento mais claro. No caso de vocês, vocês têm uma oportunidade muito grande de educar essa mulher a respeito da prevenção. Então, já que você, Grazi, tem um programa de rádio e isso tem um alcance muito grande, pensa nisso, em se posicionar como uma pessoa que vai educar as mulheres a respeito da consciência, a respeito da importância de fazer, de conhecer o funcionamento, saber como está o funcionamento do seu organismo e que o processo, o melhor processo para isso é conversando com o médico, fazendo preventivo todo ano, ao invés de ir direto para um exame quando ela tem um problema. Com isso você educa essa cliente para ela se tornar sua recorrente, mas o ganho maior que eu vejo disso tudo é você alavancar realmente o seu nome na região como uma pessoa referência que ajudou a transformar a consciência das mulheres. Talvez no teu caso, ter uma assessoria de imprensa seja uma boa e você ter assessoria de imprensa vai aumentar muito a tua taxa de conversão. A assessoria de imprensa serve muito não para você aparecer no Fantástico e todo mundo querer comprar de você, vai acontecer. É para você pegar aquele vídeo de você no Fantástico e colocar na tua página de vendas ou na tua argumentação de vendas como um bloco persuasivo de autoridade. Para a ginecologia a gente consegue atrair bem nosso público maior. Quem vem, quem procura o médico, 80% dos nossos clientes na maioria das vezes é mulher. Como é que eu posso dentro da clínica mostrar ela? Porque eu sou uma clínica de poliespecialidades. Eu tenho urologia, cardiologia, vascular, mastologista. Então como é que eu posso... Ela entrou aqui é um alçapão para ela comprar tudo e saber que aqui a gente tem a que resolva. Primeiro você atrai ela por um produto. Depois ou você vende um pacote inteiro e aí ela vai passar o dia inteiro ali fazendo os vários exames. Isso funciona. E aí você cria um produto em cima disso. Ou você faz uma consulta para direcionar ela para o produto que ela precisa naquele momento. Você faz uma entrevista, uma triagem e vai saber quais são os sintomas dela. Ela vai falar, olha, você precisa ver isso daqui. E ela vai comprar o exame 1, aí a outra vai comprar o exame 2, a outra vai comprar o exame 3 e assim sucessivamente. Mas são duas abordagens. A abordagem do pacote, a abordagem da pesquisa para direcionar. Ok? Maravilha! Maravilha! Muito obrigado, Conrado.